Era um amigo do Marco Luque, realmente estava muito lesado, ele não conseguia, assim, raciocinar. Ele não conseguia... Ele estava assim... Ele deu uma... Deve ter alguma mina lá embaixo, aqui, ó. Fazendo uma cat. 20 reais. Para, para. Para. Você já viu esse vídeo? Para. 20 reais. Aí eu não quis me pagar, peguei o tamanho, quebrei a moto dele. Não quis pagar 20 reais, a cat. Muito engraçado, esse vídeo. O que é isso? Vídeo do quê? O vídeo aí tem um traveco que vai para a delega porque quebrou a moto de um cara que quis pagar 20 reais. Para o traveco... Para ele chupar o pau do traveco. É bizarro, desculpa. Ele não quis pagar 20 reais. E aí ele roubou, deu só dezão. Ela falou, peguei o tamanho, quebrei a moto dele. Na tamancada. Quebrei mesmo. Esse aí, ó. Chega! Chega! É muita cultura geral para essa hora da madrugada. É muita cultura geral. É bizarro. Controle. Tá, já. Já me controlei. Controle. Você hoje está impossível. Quer parar? Para, tá bom. Eu vou te pagar quanto para você parar? 20 reais. Ai, Jesus. Olha, Jesus nos perdoe. É o seguinte. Vaneção. Nós vamos... É o nome do traveco. É o nome muito delicado. Vamos fazer o seguinte.